E aí família, firmeza mano? Tranquilidade, a Pax aqui trazer mais vídeo galera Dessa vez mano, vou baixar o somzinho aqui naquele pique, senão dá direitos autorais Dessa vez galera, eu falei pra vocês que eu ia trazer um vídeo de rebaixando meu carrinho Então, o carrinho já está aqui naquele pique, minha parceira está aqui Olha aí Biela, isso daqui é Biela, tá ligado mano? O carrinho está aqui família, naquele pique, a altura do bagulho Quatro dedos do chão praticamente, vamos pôr uns três dedos e mais um grãozinho assim De distância do chão, tá ligado? O que a gente vai fazer nesse carrinho aqui família? Ela vai tirar os amortecedores, vai tirar as molas Vamos tirar, vai deixar ele só nos amortecedores sem mola nenhuma Até porque eu não quero cortar essa mola, tá ligado? Se eu cortar ela eu vou ficar sem, depois o carrinho não levanta mais e acaba ficando Nesse tamanzinho, então vamos arrancar aqui as molas, tá ligado? E ver como que ele vai ficar, tá ligado? Vou até arranjar um suporte aqui, pra deixar a câmera em cima Pra vocês poderem enxergar melhor, tá ligado? Só não sei qual suporte utilizar aqui, mano Deixa eu ver, acho que daqui dá Deixar ele no esquema aqui, né? Espero que vocês consigam enxergar de boinha, né mano? Uma roda dele já caiu, que eu tirei Ó, não pega não, hein? Pega não, viu? Pega não, rapaz Uma rodinha já tá aqui, que eu tinha desparafusado ela, acabei esquecendo O parafuso dela tá aqui, pra poder parafusar novamente Deixar aqui Chave de roda na mão Chave de Philips na mão também, né? Controlinho lá Pra quem ficou perguntando lá no Instagram Qual celular que eu tinha comprado, galera Foi esse aqui É o iPhone 8 Plus, tá ligado? Comprei esse celular que eu tava precisando muito, mano Como a gente trabalha com internet, né? A gente faz vídeo pra internet Precisa de um celular muito bom pra poder fazer Vídeos no Instagram e etc, né mano? E o meu Android que eu tinha Que eu tinha um Moto G4 Plus Não tava dando conta de fazer isso G4 ou G5? G4? Acho que era G4 Não tava dando conta de fazer o que eu precisava, tá ligado? Então eu acabei comprando o iPhone 8 Plus, tá ligado? É bom pra caralho Eu gostei demais desse iPhone Eu tinha muito receio de comprar um iPhone Mas eu acabei gostando dele, tá ligado? O celularzinho é muito bom É bem rápido, tá ligado? É muito bom mesmo, cara Bom demais As fotos que eu tô postando agora no Instagram É só com ele Então, se você não me segue no Instagram Link na descrição Vai lá, me segue E é nóis, fechou? Vamos tirar as rodinhas desse carrinho aqui Pra vocês verem como o bagulho vai ficar chave Demorou, mano? É nóis Vamos lá então, galera Vamos tirar a rodinha aqui, tá ligado? Chave de roda Naquele jeito Deixar bem próximo aqui pra vocês poderem ver, tá ligado? Chave de roda igualzinho de carro, tá ligado? Pra vocês poderem tirar a roda lá Trocar, colocar estepe E fazer variedade de coisas no seu veículo Então, aqui é a mesma fita Parafuso acabou de sair Né? Deixar ele aqui no cantinho Rodinha, vamos tirar também Temos que tomar cuidado pra não perder esses parafusos aqui, ó Parafusos não Esses dois ferrinhos aqui Porque eles é o que segura o rolamento da roda, tá ligado? Aqui tá o rolamentinho, né? Que vai aqui dentro da roda Vamos encaixar ele certinho pra não perder Beleza Rodinha no esquema Vamos lá então, galera Vamos mexer na traseira dele Você pode ver que tem a suspensão toda mexida aqui, ó A suspensão dele amortece mesmo E esse aqui é o fim de curso Ela não passa mais disso Se eu deixar ali assim Se eu arrancar até o amortecedor Fica mais fácil Se eu arrancar as molas e os amortecedores Essa parte aqui, ó Que vem só até aqui Ela vai subir até aqui Aí nós teríamos que fazer um cortezinho aqui, tá ligado? Pra não ficar pegando Só que aí, qual que é o problema? Se eu fizer isso Vai ficar baixo se eu fizer isso? Vai ficar baixo pra caralho Só que qual é o problema, galera? O problema é essa barrinha aqui, ó Tá vendo esse plastiquinho aqui, ó Que vem aqui, ó O cardan Aqui na frente é o cardan dele Esse é o problema Se a gente levantar ali muito Ele vai forçar demais Vai inclinar demais E vai ficar soltando daqui, tá ligado? Então pra isso A gente ia ter que fazer o levantamento de mecânica Que é erguer Essa caixa do cardan aqui Pra poder funcionar de boa Então, galera Vocês estão vendo que aqui é o fizzino do chapaco Só que na vida real, tá ligado, velho? Então, se vocês estiverem gostando Deixa aquele like E vamos pôr esse carrinho baixinho pra andar Demorou, mano? Vamos lá Vocês veem a altura, hein, galera? Com quase quatro dedos De distância do chão Vamos fazer ele pelo menos Ficar uns dois dedinhos Demorou? Vamos lá, então, velho Vamos lá, então, galera Vamos tirar a carcaça do carrinho, né, mano? Tirar a carcaça dele Deixa aqui no cantinho Pra quem não sabe Essa é a carcaça do carrinho, beleza? Aí vai tirar ela Pra não estragar Depois a gente coloca de novo Agora vamos pra parte da suspensão, mano Chave Phillips na mão Vamos desparafusar aqui Pôr mais perto aqui Desparafusar aqui E desparafusar aqui Ambos lados Pra gente poder tá removendo A suspensão dele E... Rebaixar, beleza? Essa suspensão é rosca, né? Aqui tá a rosca A gente pode levantar mais o carrinho E deixar no mais baixo Que eu deixei aqui Se eu levantar mais o carrinho O que acontece? O carrinho fica mais duro Se eu deixar ele mais baixo Fica mais confortável Então, é isso que funciona Tá ligado? Vamos desparafusar aqui, então, família Deixar ele filézinho Aí, ó Um amostridor já foi Na parte de cima, né? Tem mais outro Pronto, família Acabei de retirar aqui A suspensão dele Você pode ver que agora, ó Sem a suspensão Vocês viram que agora Sem a suspensão Ele encostou A parte do cardano no chão Por quê? Porque como não tem mais amostridor, né? Ele sobe pra caramba E eu vou mostrar pra vocês O grande problema Que eu falei pra vocês Primeiro vou mostrar O amostridor aqui, né? Ó os amostridores aqui Tudo zerinho, né, mano? As molas aqui O amostridor certinho Funcional Agora, lembra do plástico Que eu falei pra vocês? Que é esse plástico aqui, ó Esse aqui é o plástico Que dá problema Olha a altura que tá aqui Pra ele ficar nessa altura aqui Tinha que ser uma rodinha pequena Eu ainda não peguei As rodinhas pequenas Pra colocar As rodas que a gente vai estar utilizando É essa grandona aqui Então, olha isso aqui, ó E aí pra vir Ele vai levantar tanto Que eu vou te mostrar pra vocês Deixa eu colocar aqui, ó Encaixar certinho aqui Só pra vocês verem Olha aqui Olha o tanto que força, ó Pra ele ficar relando isso daqui no chão Com essa roda gigante Olha como que força aqui no meio, ó Olha como que ele já tá relando Na parte de cima, ó Tá vendo ali, ó Olha o jeito que ele fica Olha como que ele já fica relando aqui E nisso Ele vai forçar Na hora de girar, tá ligado? Olha lá E vai acabar soltando, tá ligado? Então o máximo que eu tenho que deixar Ele é assim, ó Aí Vai dar pra fazer ele rodar de boa Sem dar problema, beleza? Então Vamos montar Vamos desmontar aqui A suspensão pra vocês verem Tirar as molas E montar ele de novo Pra vocês verem A altura vai ficar traseira Depois vai passar pra parte da frente Que tem que fazer o mesmo processo, ó Tem um cardanzinho aqui na frente também Tem os eixos, né? Que faz as rodas girarem Que é aquele lá que eu mostrei pra vocês Que fica soltando E vamos fazer o mesmo trampinho aqui, tá ligado? A barra de direção tá aqui, ó Com um pouquinho de jogo, né? Dá pra gente arrumar esse jogo depois Mas Esse é o carrinho Olha como já tá ficando Família, já tá alta fita, demorou? Vamos montar ele então aqui Vamos desmontar o amortecedor pra vocês verem Pra gente desmontar o amortecedor A gente vai puxar a mola aqui pra baixo, ó Tá vendo? Ainda vai arrancar essa capinha aqui, ó Tiramos a capinha Como você está vendo aqui E aí vamos tirar a mola, né? Dar uma forçadinha pra poder sair Saiu Aqui está a mola Eu queria substituir essa mola aqui Com aquela molinha de caderno, tá ligado? Que fica atrás do caderninho lá Quando você abre, então Mas por enquanto eu não achei no caderno aqui Então eu vou deixar ele sem mola Vai ficar duro pra caralho o carrinho? Vai ficar duro Mas a intenção aqui é andar baixo Não confortável, beleza? A mola tá aqui Deixar ela aqui, deixa ela aqui Não quer ficar em pé? Deixa aqui Aqui esse daqui é o amortecedor, ó Olha o curso do amortecedor, tá vendo? Vamos fazer o mesmo serviço No outro aqui, beleza? Beleza, galera Essas pessoas traseiras montadas sem a mola Agora vamos colocar as rodinhas Pra vocês verem como vai ficar Olha aqui o amortecedor por enquanto Do jeito que tá, ó Tá vendo? Se a gente só conseguisse colocar aquelas rodinhas Daquele carrinho que eu mostrei pra vocês Um vlog anterior Mostrando o carrinho de controle remoto Ia ficar mais da hora ainda Ia dar pra utilizar essas molas Ia só cortar um pedacinho E deixar ele bem confortável E bom pra andar Só que como a gente vai usar Esses aros Vamos pôr, aro 25 Aqui, aro 30 Com um pneuzão gigante Ele vai ficar nesse jeito aqui, ó Ele não vai ter nenhum amortecedor, tá vendo? E ele não vai ficar tão baixo Vai ficar mais ou menos nessa altura aqui, ó Então Vamos montar as rodas traseiras E depois desmontar a suspensão dianteira E fazer o mesmo serviço, beleza? Vamos lá então Pronto, galera Lembra da altura que era, né? Quatro dedos praticamente Finalizamos o serviço aqui, né, mano? Deu um pouquinho de trabalho Mas conseguimos finalizar E, mano, ficou da hora, velho Deixa eu ver a diferença Eliminamos três dedos daquela altura, galera Olha só como ficou com essas rodas gigantes Ia ficar mais bonito se fossem as rodas menorzinhas E fizesse um esquema mais da hora aqui Ia ficar mais legal Mas como a gente não tem as rodas menorzinhas, né? Eu tenho naquele carrinho lá Mas eu tenho que tirar ainda Então vai dar mais trabalho ainda Resolvi fazendo as rodas que veio no carrinho Olha isso aqui, velho Ó, saca só, tiozão Olha aqui, galera Um dedinho só, velho Ó, um dedinho do chão, cara É baixo ou não é, mano? As rodas estão passando por cima do carrinho, velho E lembra do cardan que eu te falei? Que eu falei pra vocês? O eixo, ó Ele tá forçando um pouquinho aqui, tá vendo? Só que ele não tá tão inclinado ainda Então não dá pra ele andar de boa Porque se eu tivesse tirado o amassador Ele ia subir mais ainda a rodinha Ia bater aqui em cima Esse braço aqui Ia dar B, ó, tá ligado? Então, por enquanto tá de boa Se eu quisesse baixar mais Eu teria que levantar mais esse serviço aqui, né? Levantar mais essa mecânica aqui Pra ele poder andar mais baixo Agora, vamos pra fase de teste, ó Olha como que o bagulho é assim em mola, ó Olha quando você vai puxar Olha o jeito que ele levanta Olha só isso aqui Saca só, galera Olha a altura que o bagulho já fica Minha caixinha tem medo desse carrinho, velho Aqui, ó Rebaixada, hein, galera Rebaixadão Saca só o medo da minha caixinha aqui, ó Tá cheirando, tá vendo? Ó, ó Cê é louco, hein? Tá em choque, filho Tá em dungeon Hein? Olha lá, olha lá Vem cá Cê é louco, galera Vamos colocar aqui pra testar Pra vocês verem a altura do carrinho, beleza? Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal